Se eu tô fora de mim ou se eu tô puto Cê tá me ouvindo bem Nada que atrapalhe os seus interesses Nem pra te preocupar Na verdade o seu escudo é minha proteção Só me promete levar a vida com tesão Então se prepare bem, sabe tudo tem um preço Com um gosto amargo no começo Acorde de novo, apague as brigas que não tem solução